Vives com ela pensando em mim, pensando em mim, pensando em mim. Não tenho pena de ser feliz, pois tu desejas ter seguro. Vives com ela pensando em mim, pensando em mim. O que é que é cerveja? Quero eu? É muito bom. Se você tiver um gato só no local, vai ficar muito bom, não dá. E se você tiver um gato só no local camera, vai ficar muito rápido e fica muito fácil. Com licença, então é muito bom. Aqui! Tem um gato só no local, mas é um gato só no local. Ó lá! Aqui! Aquele gato só no local. Não, não. Uma delas está a experimentar o segundo. Não parte nada. Aqui nós lá temos que fazer uma coisa destas. Estão as árvores plantadas, não é? Eu acho que sim. Ah, olha que eu vou mostrar este ao Zaka. Ele começa a pensar coisas. Quando eu quero, quando eu quero... É, lá está ela firmando. Ó meninas da dança, vamos juntar a todos. Coelho! Ele está colocando forte, só conhecendo ela. ... Viva! 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 Música 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 Oh, Mãe do Santo Antônio, oh, Sérgio é de encantar, nunca põe-me-se a furir, devo-lhe-te-os a charar. Ai, quando os aros sentarem, ai, quando houver a traiões, ai, quando houver ser notório, será uma terra enorme. Mãe do Santo Antônio 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 Amém. 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 E o que é o Belém das Paulinhas? Vamos lá! Amém. 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 Amém.